Salve rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Bom galera, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre a minha experiência com o PC Game para rodar Free Fire e a minha experiência com o mobilador para rodar Free Fire Hoje eu vou falar para vocês aonde vale a pena investir, o que é vantagem e o que não é vantagem Olha só galera, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês Eu vou iniciar assim, olha, se você pretende comprar um PC Game Presta atenção, isso aqui que eu vou falar para você Se você pretende comprar um PC Game só, só para rodar Free Fire, cara, não vale a pena Exclusivamente para rodar Free Fire, não vale a pena Olha o cara, camperão, os caras tudo se escondendo, tu é doido Por que cara, por que não vale a pena você comprar um PC só para rodar Free Fire Porque ao contrário, ao contrário do que você pensa O PC, independente de ser um PC caro, com um PC com alto desempenho O problema não é com os PC, pelo contrário, o PC só tem vantagem Então o problema não é com o PC, o problema é com os emuladores São os programas aí que o PC utiliza, tipo o BlueStack, o BlueStack 5, o LD Player, o MemoPlay Não existe assim um aplicativo, não existe assim um emulador perfeito que funcione 100% para PC E principalmente se o seu PC não for um PC top de linha, não for um PC que você pagou bem caro nele Aí que vai ser desvantagem mesmo, aí que você vai se decepcionar, você vai ter muita dor de cabeça No início, todos os emuladores é bom Todos os emuladores é bom no início, logo quando você instala no PC Todos eles é bom Só que porém, com algum tempo você jogando Ele começa a aparecer alguns problemas, tipo travamento Tipo, ele parar, essas coisas aí Por que eu estou falando isso, cara? Porque eu tenho experiência com todos, qualquer emulador aí disponível Eu conheço, todos os emuladores para PC eu conheço Então eu tenho um respaldo para falar sobre isso Eu sei do que eu estou falando Então, baseado nisso Do tempo que eu utilizo o PC, cara Eu já vou falando para vocês que se for só para rodar Free Fire Não invista, cara Não faça isso Não gaste seu dinheiro aí No PC só para rodar Free Fire, não Porque você vai estar fazendo o investimento aí em vão Então, muito cuidado aí Muita calma na hora dessa escolha aí Para você não acabar se arrependendo Já o emulador Quando é que você deve investir no emulador? No mobilador O que é o mobilador? Bom, o mobilador É importante você não investir no mobilador Se for, tipo, o cara compra um teclado E compra um mouse Aí ele vai utilizar esses dois Com... Ele vai utilizar esses dois com... Vai utilizar esses dois com o... Como é o nome do mapeador, rapaz? Com o Panda Mouse Pad Ou então outros mapeadores aí de tecla Esqueça Esses mapeadores aí de tecla aí para celular Não funciona muito bem Não vale a pena você investir, tá? Se for para você utilizar o Panda Mouse Pad Independente Tem outro também O Octopus Esqueça, cara Se for esse tipo de coisa aí que você está falando Você comprar um teclado e um mouse game Para utilizar com esses dois aí, velho Esqueça que esses aí não vale a pena Eu estou falando do mobilador É um mobilador de verdade É um FlydGQ1 Que você não precisa desses aplicativos Ele é via Bluetooth mesmo São investimentos aí bacanas Que realmente vale a pena E você não vai perder dinheiro Você não vai investir o dinheiro A toa, tá, galera? Então É sobre esse tipo de investimento aí Que eu estou falando com vocês É É um negócio aí Uma coisa aí Que tem retorno, tá, pessoal? É uma coisa aí Que tem retorno Então Você deve investir nisso aí Esse tipo de coisa aí, ó É Ó, tem um cara aqui, ó Eita Poxa Esse cara só faz se esconder, velho Só presta pra isso Esse cara só presta pra isso Ele já está em outro lugar, já O mesmo cara que estava atirando de mim Olha ele ali embaixo Ali tem um Camperando, ó Estou com medo de tomar um Costa aqui Então, velho Fly de GQ1 Tem outro semelhante ao Fly de GQ1 também Que realmente vale a pena Não é só o Fly de GQ1, tá, pessoal? Tem outros aí Tem outras Outros modelos aí Não só o Fly de GQ1 Mas outros modelos Olha o cara que me deitou Camperando Toma Tem outros modelos aí Que as pessoas falam só do Fly de GQ1 Mas tem vários aí Que não é o Fly de GQ1 Inclusive com preço aí Um valor mais em conta Que o Fly de GQ1 Que é a mesma coisa O mesmo funcionamento Do Fly de GQ1 É como eu acabei de falar pra vocês A diferença do mobilador Cara É isso aí, ó Se você pegar um mobilador Como eu falei pra você Pra utilizar o Qtops E Panda Mousepad Você vai quebrar Quebrar a cabeça Isso aí Só é você Ter dor de cabeça Clonadores Essa coisa aí De ativar Esses negócios aí Da bug do mouse Bug de tecla É... Diminui o desempenho do jogo E tudo mais Então não é a mesma coisa De você comprar Um Fly de GQ1 Ou aplicativo aí Ou aparelho aí Que funcione aí Semelhante ao Fly de GQ1 Que tem vários aí Eu vou até deixar o link Na descrição do vídeo De alguns aí Que eu conheço Tá Que eu conheço vários Por isso eu não vou citar Nomes aqui Tá pessoal Então Mobilador Por que o mobilador É mais vantagem Que o PC Cara Por que O mobilador Não tem essa onda aí De você É... Tipo Como eu acabei de falar Os emuladores Eles ficam Bugando Né? Tem muito problema Com Você tem muito problema Né? Dá muito defeito É... Em emulador Né? Já o mobilador Cara Não Você não tem esse problema De ficar É... Dando muito defeito Eita Não subiu O capa Então O mobilador Não fica dando Muito defeito Então dá pra você Investir tranquilinho É... É uma experiência Que você vai gostar E é um dinheiro Também que você Não vai perder Galera Tá? É um dinheiro aí Que não vai ser Um dinheiro perdido É... Mil vezes aí O mobilador Que o PC game Né? Se o seu intuito For comprar o PC game Só Se for Só Né? Pra Rodar Free Fire Além do mais Mobilador Né? Além do mais Mobilador Você vai gastar O que? Quanto é um mobilador? 150 reais 170 Mobilador Quanto é um PC game Pra você rodar? É 2.000 1.700 Um PC Game de entrada Com processador I5 É... Digamos É um PC game Não Semi game Né? Mas é um PC Que dá pra Digamos Você jogar Free Fire Que roda Que aceita Aceita rodar Free Fire Caraca Olha os carinha Olha os carinha Dá um de camperão Agora Eles vão descer Eles vão descer Já tem um gelinho Tá fechado Aqui Tá Camperá Caraca Caraca O que eu faço agora? Quem vem? Eles que vem É Xie Eita É mesmo Tem condição Não Esse cara Tá usando Hack Então é isso Galera Resumindo Esse vídeo Para vocês Para a gente Encerrar Invista No Mobilador Tá? Se o seu intuito É só jogar Free Fire Invista No mobilador Não invista No PC game Porque você vai ter Muita dor de cabeça E você vai Se arrepender Até em questão De fluidez A mesma fluidez Que você tiver No seu celular Quando você Adicionar Mobilador Você vai Continuar Com essa fluidez Não vai mudar Nada Você não vai Perder desempenho Olha rapaz Esse cara Tá vindo Todo aqui Pelo cantinho Caraca Olha os caras Tu é doido Aí tem um hack Tenho certeza Disso Tem um hack Eu tenho certeza Desce Hacker Caraca Já deitou O cara lá De novo Foi Deitou O amiguinho Aqui de novo Lá vou E levantar Ele de novo Tem uns Caras ali Que é uma Praga ruim Cadê Rapaz Tem que ficar Revezando Aqui O amiguinho Toda hora Deita Cadê o cara Deixa ele descer De lá o sniper Deixa ele descer Ele vai ter que descer Ele não vai ficar lá Pra sempre Ele não vai morar lá Ele vai ter que descer Olha ele lá Tem outro aqui Do ladinho Do meu lado Olha eles aqui Do meu ladinho E caraca Ficou na minha frente O gelinho Caraca É só peitão Só pulmão E os caras Parece que é tudo Boot Vai morrer Todos os dois Quer ver Ficou olhando Ó Tomou costa Ah não Boa 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 Então é isso Galera Vou resumir Esse vídeo Aí Fly de GQ1 É o melhor De todos Não tem problema Nenhum Não tem bug Não tem nada O mesmo desempenho Que você tem No celular Você vai continuar Tendo desempenho Não tem bug De mouse Não tem bug De tecla Não tem nada É 100% Não tem nada Para reclamar Do Fly de GQ1 É Eu posso dizer Que é 100% Então é isso Galera Se gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Se tem alguma dúvida Deixa aí nos comentários Que eu vou ver O que a gente Pode fazer Valeu galera Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau